Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia pra quem não me viu de manhã e boa tarde pra quem tá me vendo agora tarde. Deixa eu falar uma coisa, eu fui lá na casa da minha mãe que eu tô da reforma e eu gravei uns vídeos, mas eu vou mostrar a vocês, tá? Porque eu falei, gente, não sei o que, a casa, todo mundo perguntando, Davi, que é da casa da sua mãe, você não mostrou nada, não sei o que. Eu vou mostrar, eu gravei e vou mostrar alguns detalhes a vocês agora nos próximos stories. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês vão amar, vocês vão amar. Tá ficando tudo muito lindo, a gente já tá em fase de acabamento, logo, logo a gente vai se mudar pra lá, então... Esse vídeo agora é só do piso, entendeu? Pra mostrar a vocês os detalhes, tá bom? Tô mostrando cada detalhe pra vocês ficarem cientes de tudo. Vou mostrar agora. Nos meus stories, vocês ficaram perguntando, Davi, quando é que você vai mostrar? Quando é que você vai voltar a mostrar aí a casa de novo? Eu vou mostrar aqui alguns detalhes, inclusive vou mostrar aqui o piso a vocês, que lindo. E deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar no próximo story, tá? Ah, que eu não vou conseguir virar a câmera aqui. Deixa eu mostrar assim, que tá um pouquinho meio que sujo. Essa parte, mas deixa eu mostrar, essa aqui é a parte de uma varanda do meu quarto. Esse piso aqui veio lá da Color Mix, que é... Deixa eu mostrar aqui. Pronto, assim é pra vocês verem melhor. É um porcelanato, meio que tipo amadeirado, alguma coisa assim do tipo. Esse aqui veio lá da Color Mix, que foi a Ellen, aquela minha amiga rica, que mandou em moto. Então, o piso foi escolhido desse. A gente ia colocar só em um de dois quartos, que seria piso amadeirado, mas a gente decidiu que seria na casa inteira. Então, esse foi o piso escolhido pra casa inteira. Ó, porque tá sujo. Quando tiver limpo, eu mostro melhor a vocês, mas o piso escolhido foi esse. Ô, Tiago! Tiago, mulher! Vamos, Tiago, lá embaixo. Tiago! Ô, Tiago! Tiago, mulher! Eu não aguento, mas o povo só pedindo cachaça o tempo todo. Vem cá, o mundo tá em crise. O povo não cansa de beber, não, é? Pelo amor de Deus, se o povo acha que a fábrica da vodka que louva é dentro da minha casa, eu tô estressada, atacada. Se vier um na minha porta eu pedi cachaça. Tô aqui estressado já com isso. Ô, Tiago, vem aqui, Tiago. O mundo quer orar só. Tiago, mulher! Tiago! Ô, Tiago! Tiago! Ô, Tiago! Ô, Tiago! Tiago, Tiago! As coisas aí do mundo acontecendo, isso é desse jeito. Vai orar, pedir a Deus força, pedir a Deus a mão, pedir a Deus pra ela ter liberdade, pra ser essas coisas aí da senhora, ir pra igreja, orar, botar um paletó, pregar a palavra do Senhor, mas não. Ela só quer estar desse jeito. Tiago! Tiago! Ai, moleque, eu quero beber. Tiago! Eu quero beber. Gente, Tiago fez todos os exames dele, deu tudo positivo. Bate, Tiago! Deu negativo, meu amor. Olha aqui, minha irmã, como tá sadia, ó. Olha a minha cara, meu corpo. Sino uma sequela. Sino um quê? Sino uma sequela da sua mãe, viu? Olha aí. Eu falo mesmo. Viu? A molevinha, quando é essa agora? Bora, moleque. Com a maior mulher, com o cabelo dela caindo. Mas caiu, meu amor. Foi mandar massagem, porque eu não fui mandar doença não, venéria, que eu não peguei doença não. Caiu porque eu botei muita, muita doença. Olha a senhora, olha a sua cara de doença. Aí, a sequela. Olha a sua cara. Ah, tá. Doença. Bora, moleque. Logo, me dá pra buscar já. Nossa, deu pra ver os cacos dos negros dela tudinho aqui nesses vídeos. Foi? Cadê? Vou até apagar. Duvida pra esse meu cara. Cadê? Cadê? É mais bonitinha. Ela sai com o macho escondido, não quer ver a cara do macho. O macho posta porque o macho tinha uma foto com a colega minha e ela ficou braba. Não é mulher, né? É escondida, é? A senhora é mulher, mocego, que por você pegar a senhora é escondida. Não é porque quando o homem for bonito, eu faço questão de mostrar no meu Instagram. Porque quando ele for feio, fica um homem que eu só quero só usar e eu não mostro de jeito nenhum. Tem que aprender a ser assim, hein? Esse negócio fácil. Ela tava namorando com um cara que tava revoltada comigo. Porque começou a namorar com um cara, já postou. Em todas as redes sociais, ela tava namorando com um cara, meu amor. Mulher, o que é que ele queria da senhora? Me diga. O que é que ele queria da senhora? Não tá nem virando aqui a câmera. Vai, diz. Eu não sei, né? Tipo assim, ele gostou de mim, ele gostou de mim, nós conversamos, nós falamos, ele gostou da minha pessoa. Aí nós marcou ela só na mente séria, no Facebook, essas coisas assim. Aí só porque não deu mais certo, aí nós terminou. Eu terminei com ele. Mas acho que ele queria... Não sei, tá? Ou porque eu sou apaixonada... Ele marcou a senhora, não foi? Foi, ele marcou. Aí a senhora deu a roubar ele, ele já acabou. Como era o nome dele? Manoel. Ai, para o Manoel. Olha o nome do macho, Manoel, olha. Manoel é babado, meu amor. Quando... Logo ele mandou marca, quando eu fui na coisa dele, não tinha não. Com o tempo, eu disse, cara, você tá na hora comigo, você não assumiu, ele colocou no Face dele também. Tá, até vou tirar, vou tirar, quero não. Ele queria a minha roupa, mas não dou não, meu amor. Não dou não, foi a minha roupa que ele queria. Eu percebi isso, quero interesse. O macho é interesseiro, meu amor, nunca vi. O tal do macho hoje em dia... Quando vocês perceber que o macho é interesseiro, botem ele para a casa da Gota Serena da Grenchina. Eu já contei, eu tô libertada. Deus é maior na minha vida, eu tô libertada. Oxe, eu tô libertada mesmo, amor. Deus é maior na minha vida. Olha aqui pra ele, olha. Olha aqui pra ele. Digo mesmo, Deus me perdoou. Olha aqui pra ele. O macho deixou ela mesmo. Deixa, deixa eu pôr ele por aqui, então. Eu não gostava dele também, né? Não tava gostando, mas quando eu subi da... Que ele era interesseiro final, porque isso comigo não dá não, né? Amiga, escuta, presta atenção. Olha pra mim, babuína. Sim. Faz cara de rica. Cara de rica, querida. Ah, é bonita. Escuta, presta atenção numa coisa. Quando a gente, assim, é desprovida de beleza, a gente não tem muito que escolher. O que vinha pra gente é neutro. Não é assim não, meu amor. Aí você vai pegar todas as pessoas. A pessoa pode te ver infectada com duas, essa coisa, você vai ficar com macho. Não é assim não. Precisa ter que descober, porque você é rim de beleza, você vai ficar pegando todo mundo. Não. Sou ao contrário, amor, né? Comigo não trabalha assim não. Eu achei que já viu. Não é assim não. E ele agora é ativo, gente, Thiago. É, eu sou ativo. Ah, então tô pegando, tô ativo agora, né? Ele é ativo agora. Tô ativo. Eu era passezinha. Bora, vai descer, não é? Oi? Vai descer, não é? Vai lá fazer café. E a amiga tá solteira? Faz tempo. Tá de novo, mano. É aqui, tô ativo. Ai! Ô, Thiago! Puxa cabeça do Thiago, já caiu o cabelo aqui, tá caindo aqui também. Vai amassar de saia, mas vai recuperar meus cabelos, no nome de Jesus. Olha o que ela tá dizendo contigo. Acho que nem banho tu toma. Fico provar saque, mas mamãe ia deixar. Vamos lá no banheiro? Bora. Sim, você pode ir com banho, com touro, com vácuo, tudo ali e pegar, vai. Vai mostrar. Ah, você era molinha desse jeito, o bicho, a senhora pegava. Vai tomar as durinhas. Antes era... Ah, olha, menina! Bora, amor, é a hora. Quando é a cavalgada, Thiago? O que você saiu? 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 Ah!